A partir de hoje, semana a semana, a RDS vai estar lado a lado com a organização do maior concerto de música ao vivo do mundo, o Rock in Rio 2006. A cidade do rock vista por dentro, semana a semana. Quem abre a porta ao Rock in Rio 2006 é a diretora-geral Roberta Medina. Roberta, boa tarde. Está tudo pronto para o Rock in Rio? Não. Tem muito trabalho pela frente, mas as coisas estão caminhando muito bem. A gente esse ano conseguiu começar com mais antecedência o período de pré-produção, já tem o conhecimento de mercado, muitos parteiros, muitos fornecedores que já fizeram com a gente o evento outra vez. Então as coisas são muito mais simples dessa vez. Então está tudo indo muito bem, mas ainda tem muito trabalho. A gente já está com a cidade do Rock com várias estruturas de pé, mas tem muita coisa ainda para ficar pronta. Roberta, pode inclusivamente dizer-se que este Rock in Rio é já um sucesso olhando para o plano social que estava traçado à volta do festival? Olha, a gente está muito confiante, a gente está muito animado, a gente tem um grande desafio, que felizmente a edição de 2004 foi um grande sucesso. A gente chegou a fazer um estudo de mercado depois do evento, que uma coisa é a gente achar, outra coisa é a gente saber. E o estudo de mercado deu uma receptividade muito positiva do povo português com o festival. Então este ano a gente tem um desafio de conseguir ser ainda melhor. E a gente está trabalhando muito para isso e a gente está confiante e na expectativa de poder apresentar isso para o nosso público. Houve alguma diferença de critérios na escolha do cartaz em relação à edição anterior para a edição deste ano? Os critérios, na verdade, são sempre os mesmos. A gente avalia o mercado, avalia os pedidos e por pesquisa também a gente avalia o que o público quer ver, avalia quais são as bandas que estão tocando mais, que estão vendendo mais. Então o nosso critério é sempre o mesmo, é o mercado, é o que o público quer ver. Agora é claro que muitas vezes a gente fica suscetível à venda das bandas. Então, por exemplo, algumas bandas que a gente queria muito ter, a gente não pôde porque não estão em digressão ou porque estão em outras datas, nessa mesma data em outros locais, muito longe daqui, não conseguem mudar o roteiro da turnê para vir ao evento, por mais que elas também tivessem vontade. Então, mas os critérios não, os critérios são basicamente sempre os mesmos. Depende do que o mercado pede. Em relação ao nome que foi escolhido para a abertura da cidade do rock? O primeiro dia, ele sempre tem que ser um dia mais leve, mais para cima, sabe? Mais de música, mais suave, mais feliz, porque é um momento de cerimônia, de abertura, de comemoração, de celebração. E celebração com harmonia, com família e tal. Então a gente não faria, idealmente, não faríamos um dia de rock, por exemplo, mais pesado, porque a gente quer os mil. Tudo e tal. Eu acho que é um dia, para não ter cerimônia de abertura, para comemoração do processo social, das vitórias, é um dia que está bem colocado. Mas acontece assim, não é exatamente calculado, entende? Roberta, olhando para o Rock in Rio como um projeto de dimensão praticamente imparável, poder-se-á pôr em cima da mesa a questão de realizar um Rock in Rio em simultâneo em mais do que um país? Olha, a gente quer muito. Para o ano, certamente, ele não será simultâneo. Esse é um sonho já antigo do Roberto, e acho que a gente está caminhando para concretizar. Mas em 2008, não para o ano. Roberta, qual é a banda que mais quer ver ao vivo no Rock in Rio? Olha, eu quero ver a Sakira, porque acho bárbara, sou super dançante, eu adoro dançar, e eu vou ter que dançar muito com a Sakira. A produção vai ter que ver se vai me deixar. Em relação à edição do ano passado, os voluntários que foram solicitados pela organização, este ano foi uma coisa estrondosa, não é? Arrebentou a escala mais cedo do que se esperava. É, na verdade, a gente vai utilizar um número um pouco maior de voluntários do que em relação a 2004, um número de inscrição que realmente surpreendeu a gente, está, assim, o dobro em muito menos tempos de inscrição. Isso, para a gente, é um grande reflexo de sucesso, entendeu? É, mostra que as pessoas gostaram, que as pessoas querem fazer parte, para a gente foi uma grande alegria. Agora, uma nota bacana que eu gostaria de deixar, que para a gente é muito relevante, é o projeto social. Eu espero que as pessoas realmente parem um pouco para pensar o que é, o que pode ser o mundo melhor. E a nossa mensagem maior, independente das causas que a gente apoia, é que a gente possa mostrar que o mundo melhor começa em cada um de nós, com as coisas mais simples, né? Com respeito a quem está do nosso lado, com respeito ao planeta. E, dessa forma, cada um fazendo o seu papel, a gente chega lá. E acho que daqui para frente é o que a gente mais quer passar.